O que é que eu tava gravando, meu Deus do céu, eu tô muito nervosa, eu perguntei um negócio E eu não tava gravando, eu vim com esse aqui, várias coisas de sobrancelha, e só depois eu dei aqui A incrível gente que eu tava gravando Eu vim com a minha poupinha, eu vim com esse aqui, umas claras de processo Vou fumar na bordinha, eu vou fumar na bordinha, gente, até assumir essa marcação Eu vou fumar com esse mesmo, pra não espalhar demais Vai tirando sempre o excesso Vou fumar com esse aqui, sem nada, limpo e limpinho Então só pra ajudar mais aqui, a gente vai chamar mais Vou puxar um pouquinho aqui pra fora Acho que sim, eu quero chamar aqui também Agora eu compro uma base Eu vou vim com outra base, gente, pra que eu não quiser essa base, né? Porque é bem desempregado, né? Não que ela seja tão caro, mas eu não sei quando que eu vou conseguir comprar outra então, né? Vou fazer a alinhada, porque eu não tenho aqui, só pra limpar Vou botar aqui, ó Veja a marca, calma um pouquinho Ai, meu Deus, meu Deus Tô falando, sou péssima, esqueci Eu esqueci, sabe do quê? Ah, eu sou muito ruim, gente, o preto Esqueci do preto, meu bem Só aquilo Vou fumar com isso aí, gente Depois eu venho falando de ir no... Vou fumar esse preto aqui agora, porque eu esqueci completamente Agora dá uma polícia que era pra mim ter subido mais aqui, porque eu sou muito baixo Aí eu vou comer ali um pouco Aí vai sumir o mais escuro Tinha que subir mais um pouco aqui, afinal Não, afinal Vem ver que ela tá mais visível Depois disso, gente, eu tô preto completamente Aqui, ó Com o preto de novo Vou tentar subir mais um pouquinho, gente Aqui no final, vou fazer o limpo de novo Ó, vendo? A diferença Só pro preto não ficar marcado A diferença, nossa, muita Tô subindo só mais um pouquinho Aqui Vou ver E o final também, vou ver Não, se você tiver assim Vou borrar Não, se você tiver assim Isso aqui Que mais escuro Não, não Tô lá climejando Esse aqui, ó O mar brilhoso dos todos Não vou fazer aqui embaixo agora Eu ia fazer agora Porque eu tô lá climejando demais Aí eu tô terminando a maquiagem toda Vai sair Aí eu vou fazer esse olho agora Aí depois eu vou fazer a pele Depois da pele eu faço embaixo Porque aí eu não vou lá climejar tanto Como eu estou agora Cara, sério Toda hora do crente que tá gravando E não tá gravando Eu fazia base No rosto inteiro Esqueci aqui Eu sou uma piada, não sou não Só pode, não é possível Estou aqui espalhando Estava aqui falando aqui Sozinha Ai, meu Deus Eu passei a gravar assim tudo Meu pai amado Eu sou uma piada Gente, a minha parte da minha queridinha, gente Só explicavelmente Normalmente falo Dá pra ver que tem que ter um rebukinho aqui na minha cara Dá pra ver que tem que ter um rebukinho aqui na minha cara Dá esse contorno desse lado? Fazer esse aqui agora Olha esse contorno aqui Meio arrozinho Eu fumei como eu acho um dia mesmo Acho que isso aqui Puta Adivinha Devejo isso aí Tenta 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 não é puzada? E aí? 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 Não, só tem que me curar a dizer, não? Antes de botar a câmera atrás, né? Agora eu vou colocar um mais escuro. É um exagero. Não, não é? E aí? E aí? Acho que eu ontmoguo. Eu coloco aí. Ah, não deixa eu ver. E foi isso Eu espero muito, muito, que vocês tenham gostado de coração Mesmo sem a cola do cílios, eu dei uma encostada nele ali Tá querendo soltar, mas ainda não soltou não Curte, gente, comenta, compartilha, se inscreve no canal da coleguinha, gente Falta pouquíssimo pra eu bater meus primeiros inscritos, me ajudem, por favor Por favor, gente, me ajudem, vocês não vão perder nada com isso, só vão me ajudar a quem está começando Por favor, gente, curte, comenta, compartilha, gente E se inscreve no canal da coleguinha, tá? Beijos e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL